Ele tá no telefone, pode comprar por telefone, é isso? Comprar por telefone. Todos aqui estão no atendimento telefônico. Agora, se você quiser vir até aqui, vai encontrar muitos equipamentos à pronta entrega, não é isso? Você pode ligar, configuração que você quiser, eu monto, tudo à pronta entrega, com três anos de garantia pra você, cliente Shop Tour. Primeiro ano total de peça, mais dois de mão de obra. O pacotão, a gente tem pacotões aqui, pode vir impressora, tá, scan, estabilizador, tudo à pronta entrega. Finançamento, aliás, sem entrada. Sem entrada, consulte também pra 60 dias, 30, do jeito que o cliente quiser, do jeito que ele vai comprar. A gente tá aqui pra vender pra quem vai ligar pelo Shop Tour. Então, eu quero saber qual é o pacotão que você preparou, vamos lá. Um Pentium 3 900, com 128 HD de 20, kit multimídia de 56X, vai o monitor de 15 da LG, mais a impressora da HP, tá? Um pacotão com 20 programas pra você, mais o Windows Millenium original, já instalado na máquina, a mesa Itaúbe, estabilizador, é completinho. Você vai ligar aqui, não vai ter trabalho nenhum. Passa os dados, conforme for no mesmo dia entregue na sua residência, ou você pode retirar na hora aqui na loja. Ô, beleza. Aqui na Avenida Nova Cantareira. E o preço? O preço também, vocês querem, é super barato. É a vista, 279 a vista só. E pra quem não quer pagar a vista? Faz 0, mais 24, sem entrada, de 147 reais, não dá pra perder. Agora você passa o endereço que o pessoal tá esperando pra vir pra cá, vamos lá. Avenida Nova Cantareira, número 618, em Santana. O telefone é 6950 0757. Não tem como perder, liga, compra na hora, vem pra loja. Tudo isso é? A pronta entrega aqui na Profit, vem. Corre.